Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Abra o teu Facebook, ao abrir o teu Facebook você vai cair no teu perfil Do teu lado direito superior clique nos três traços Agora clique na tua página, você vai alterar pra página Agora novamente do lado direito superior, nessa parte Você vai descer aqui um pouco abaixo e vai clicar em painel profissional Ao clicar aqui você vai descer mais um pouco E você vai clicar na opção assistente da moderação Notem que eu tenho ocultar comentários recebidos de Basicamente pra você vai aparecer a opção adicionar E você vai adicionando esses recursos que estão aqui Pra você vai aparecer dessa maneira Ocultar comentários recebidos se Clique aqui em adicionar Que tipo de comentário o assistente de moderação deve ocultar Selecione critérios para personalização No caso você pode colocar contas novas O autor tem a conta do Facebook há uma semana ou menos Aí você clica aqui em aplicar critério Novamente adicionar Sem foto do perfil O autor não tiver uma foto do perfil Amigos ou seguidores O autor não tem amigos ou seguidores Critérios sobre comentário Link no comentário O comentário tiver um link Imagem no comentário O comentário tiver uma imagem Links para sites específicos O comentário tiver link para sites específicos Vídeo no comentário O comentário tiver um vídeo Palavra-chave no comentário O comentário tiver determinadas palavras-chave É só clicar e aplicar critério Você vai fazer isso em todos Adiciona Clica e aplicar critério Novamente adiciona Aqui nos critérios de comentário é a mesma coisa Clicou, aplicou, critério Bem, apliquei Olha só Existe também uma possibilidade de você clicar em cima Clicar em editar E aqui, a publicação tem um link para sites específicos Clico aqui E aqui eu coloco o site em específico Olha só O comentário tiver determinadas palavras-chave Eu vou clicar aqui nos três pontos E vou clicar em editar Eu vou clicar aqui Suas palavras-chave E olha só Escolha uma lista de palavras, frases ou emojis Que você deseja ocultar da sua página As variações de palavras-chave Palavras que usa o número E aqui, eu informo aqui as opções Aqui você pode vir aqui Inserir palavras-chave Tá, um exemplo E adicionar E aí você vai colocando as palavras-chave Feito isso, clica aqui em salvar Depois você aplica o critério Para surtir efeito, certo? Aqui vem o registro de atividade, certo? Basicamente E aí, gostou? Espero que sim Fico por aqui E nos vemos em um próximo vídeo